Tão abrindo uma sociedade aí, né? Beleza? Valei, voltou as minhas coisas, vamos logo. Eu não vou nem pegar a gasolina da moto dessa vez, tá? Já direto e fazer o cavão. Cavão! Cavão! 0% de barulho é o que aconteceu agora, tá? Vamos lá. Beleza? Ah, bom, o Terbol 21 continuou ali a mesma quantidade de barulho. Vim aqui agora. Certo. E pior é que eu tenho que atualizar essa minha pasta aí, tá, cara? Ela tá com poucos arquivos brancos ali. Olha a Débora! Beleza, Débora! Olha, é boa! A Débora também chegou por aí, ó. Tá vendo? Olha o dedo do bico que veio, cara. Vim pra um dedéu. Tem espinhos ali pra morrer, então a gente utiliza eles. Hoje tem um cineminha, hein, mano? Bora assistir lá o... Opa! Dragon Ball Diamond. Ou o que que vocês querem assistir? Pode ser isso mesmo? Agora vamos estourar... Esse baú aqui, ó. Mano, o jogo parece que ele tá sem cor, velho. Eles tiraram a cor do jogo, cara. As 87. Tá, pega, velho. Vamos lá, Boninho. Não, não, não. Fica na parede, não. Fica na parede já esse. Pronto. Gastamos os C4s tudo. E, nossa, essas machadinhas aqui vão sobrar. É bom sobrar do que faltar. Bile, bile? Aí, esse aqui já era. Ó, então temos uma roupa da SWAT. Tega o loquizinha. Tem as armas aqui. Tem mais armas aqui. Tá, cadra? Um, dois, três. 84. Deixa eu tirar isso daqui. Um, dois, três. 90. Certo? Vai ter esses três poucos pra gente pegar. Vou ter que me virar nos 30 aqui agora. Mas primeiro vamos aqui na... Na moto, né? Colocar. Pegada, pronto. Agora o... O barulho aí. Tanto faz agora. Agora a gente vai ter que chamar o Big Big de qualquer jeito. Certo. Ali as bloquizinhas. Carresteira. Tirar a gasolina toda daí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Cardos. Beleza, Cardos. Cardos FIFA aí no sucesso. Ver se eu consigo pegar mais gasolina. Cadará? Vamos lá. As barulhas daqui, ó. Vamos tirar. Vai que bugue esse trem aqui. Eu não consigo pegar o corpo. Deixa aqui, ó. Ah, eu tô com o reanimador, velho. Agora que eu vi, eu tô com o reanimador. Esquecido desse pequeno detalhe. Perdi o reanimador, né? Mara que não tem autosave nessa pega. Seis dias. Vamos esperar um pouquinho agora, ó. Olha o JP. Beleza, JP. Eu peguei essa base esses dias. Muito boa, né? E a perninha, CPP. Não volta, entendeu? Olha aí, ó. Vamos pegar aí, ó. Essas arminhas. Deixa eu já voltar logo rapidinho lá, cara. Que tem um tempo da base, né? Olha aí, ó. Quando você, por exemplo, utiliza ele. Aí ele... Opa. Aí ele faz isso, né? Você não consegue estar utilizando ele de novo. Fora isso, de boas. Olha a caixa de ajuda aí, ó. Agora na invasão entra com o Levas. Dá até pra fazer o bug da morte infinita aí, ó, tá? Eu sirvo o bolo? Isso! Olha aí, ó. Já fizeram, já até falaram já. E ela serve o bolo, né? Ela serve o bolo. Eu vou ficar só sentadinho esperando, né? Quem vai fazer a cobertura do chocolate, ó? E hoje a gente tem aí, ó. Cineminha. 90% aí de barulho ainda, tá? Ali. A roupa aqui. Agora vamos... Agora eu vou ter que correr, tá? Cadê? Agora eu vou ter que correr bem. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó. Peraí, ainda não tem ali a quantidade necessária, né? Deixa eu pegar aqui a roupa da SWAT. A roupa da SWAT. Tá? Roupinha nova, né, galera? Coloca essas bloques aqui. Eu tô com auto-cura, tô, né? Porque eu vou precisar sair correndo. Beleza. Pega essas armas aí, galera. Eu poderia, eu acho que até morrer mais uma vez. Será que eu arrisco morrer mais uma vez, galera? Porque não tem tantas armas assim aqui, tá? Deixa eu colocar isso aqui na moto ali, ó. Não é bom tá arriscando tanto assim não, com pouco tempo. Colocar as armas aqui primeiro. Ó, lotou. Tá? Lotou de armas, galera. Ei, caramba, não pega isso daí, não. Certo? Ficou mais coisas aqui, ó. E tem mais armas pra lá também. Então vamos arriscar, galera? Morrer mais uma vez? Tá? Eu fiz tudo certinho, né? Primeira linha, deixa eu ver. Aqui ficou mais essas coisas. Comidas para o cachorro. E também comida para o cachorro. Vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. Se perder, fazer o quê? Não é, galera? Vamos lá. Vou colocar isso aqui, ó. Tava 20 minutos ainda, tá, velho? Perdão, velho? Eu não dei auto-save nenhum. Já caí em cima da pia da cozinha. E não que... Nossa senhora. Tá? O que ela tem de queda? O Dark tem de inscritos no canal. Certo? Bora deixar o likezão aí pra fortalecer o canal, tá, galera? Olha só ali. Descemos da base aí, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Vou guardar todas as armas aí, ó. Beleza? Lotou? Vou levar algumas coisinhas pra lá. Deixa eu levar esse aqui, ó. Eu deixo lá pro invasor. Certo? Perdão, ó. Já aconteceu isso comigo. Pode acontecer mesmo. Vamos ver se... Se ela sumiu. Ela tá com pouco tempo também ainda, né, galera? Você é a pessoinha mais amada desse chat, né, velho? Em época de chuva e vento forte, ele corre pra baralda pra pegar a roupa do baral. Oh, ela tá aqui ainda. Caramba, que coisa, não? Vamos lá. Que coisa, não? Oh, rapaz. Aconteceu um bug aqui. Aquela não sumiu? Level 166. Não tem muita coisa, mas eu fazendo as invasões... Mano, invasão. Começou... Aí, ó. Tá vendo? Você pega uma base dessa daqui, ó. Ixi. Pegou uma base dessa daqui e você estourou, velho. Tá ligado? É a sensação do momento. Vou pegar essa sopa. Essa aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos pegar a... Opa, essa aqui eu não quero. Cadê a mochilinha? Eu coloquei qual... Qual o baú? Ó, meto... Meto uma... Meto uma golaquizinha aqui da hora. Certo? Esse! Agora vamos colocar as coisas... Não tem que entrar. Não tem que entrar. Pronto. Agora vamos pegar as coisas e vamos embora. Deixa eu pegar esse bachadinho aqui, ó. Vai precisar, acho que só dele, só. Opa, acho que não vai precisar, não. Não vou nem pegar. Esse aço também não vou pegar, não. Tem mais uma roupa da... Qualquer coisa eu te volto e pego essas coisas aqui, se sobrar espaço. Um... Dois. Um... Dois. Vai ter uma torreta ali. Um... Dois... Três. Big One veio. Eita, pega a doida. Agora corre, moleque. Agora corre, agora corre, agora corre, agora corre. Agora corre que o menino tá vindo. Agora corre que o menino tá vindo. Deixa eu ver. Eu acho que aqui é um bom local. Big One chegou na invasão, galera. Big One chegou na invasão. Já quebrei todos os bãos, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que o bicho tá perigoso agora. Eu tô sem kit, hein, galera. Eu tô sem kit, velho. Sem kit, mano. Tem que ser rápido, galera. Ó, tem que vir aqui e ser rápido. Que o bicho é doido, rapaz. Esse bicho é doido, rapaz. Esse bicho é doido, mano. Ele foi, ele foi mesmo. Ele foi mesmo. Ele foi mesmo, cara. Esse bicho é doidão. Let's go. Esse pai ainda volta pra pegar aquela roupa da SWAT, velho. Caraca, o bicho é doido. Ele pegou o Inchester, mano. Tá bom, galera. Não vou voltar, não. Tá bom, tá bom. Não tem espaço mais. Se eu for pegar a roupa da SWAT no lugar desse aqui, ó. Não tem espaço mais, não. Peguei tudo, cara. Eu poderia ter deixado as... As caras, né? Que estão na motoca. Vai pegar a roupa da SWAT. Mas tudo bem. Olha aí, galera. Onde eu tô ficando? Tenho medo, amigo, mano. Ele é fortinho e grande, né, galera? Então finalizamos com chave de ouro. Com muitos querendo aí que eu perdesse a base hoje. Né, galera? Finalizamos com chave de ouro, né? Tchau, tchau.